O Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina esteve em Jaraguá do Sul nesta quinta-feira, dia 14, para buscar um novo espaço à Escola Militar aqui de Jaraguá do Sul, que atualmente funciona num espaço dividido com a Escola Estadual Darcy Franky Velck. Depois de uma reunião na sede do Comando Regional, o Comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Aurélio José Pelosato, com o deputado Antídio Lunelli e outras autoridades, visitaram lugares para a sede permanente da nova unidade militar no município. Um desses locais foi o Centro Universitário, onde funciona a Católica SC, Antiga Ferge e o NERG no Rau. O grupo percorreu boa parte do complexo, visitando os espaços e analisando as instalações. Agora, a proposta será avaliada pelo Estado e também levada ao Conselho Administrativo da Fundação Educacional da região de Jaraguá do Sul, a Ferge, que é proprietária do terreno. Na avaliação do Comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, o espaço é amplo e oferece as condições necessárias para abrigar o Colégio Militar de Jaraguá do Sul. A gente vem buscar uma solução, né? Depois de uma certa polêmica em relação ao colégio que o Colégio Polícia Militar está ocupando e a gente não quer nenhum conflito, na verdade, né? Então, a gente vai fazer um ajuste de transição, permaneceremos lá usando algumas salas do colégio e estamos aqui olhando essa estrutura com todas as forças aqui do município e vimos aqui um ambiente, uma estrutura que com alguns ajustes, algumas construções aqui atenderia tudo aquilo que precisa para o Colégio Policial Militar. Perfeitamente adequada, espaço para a sala de aula, para os laboratórios, nós temos o nosso refeitório, os alunos fazem também a merenda, o seu lanche e um terreno muito grande aqui onde, característica nossa, né? Nós temos que ter um pátio para formatura, ali que a gente faz hasteamento da bandeira, ali que canta o índio nacional. Há um espaço aqui para a construção de um ginásio poliesportivo, uma pista para treinamento e a estrutura básica que nós precisamos. Para Jaraguá a gente provoca, né? E seria um colégio referência até para o Estado. Uma reunião muito importante, né? Estamos aqui na Católica, verificando alguns espaços, né? Certamente acreditamos que poderá dar certo aqui. Se caso não der, daí construiremos então um colégio novo. Mas os encaminhamentos, teremos claro que agora fazer uma reunião junto com toda a direção, com o Conselho da Católica, extremamente positivo. Acreditamos que conseguimos avançar muito e dentro ainda de um prazo máximo de dois anos nós teremos o nosso próprio colégio militar em Jaraguá do Sul, dentro dos padrões, das normas, das regras, daquilo tudo que se faz necessário.